Oi, baguete garçom, baguete, aí cê não gostou, Ohio Springfield, menti já o I.B. Vale, garçom, baguete, com fé, baguete, baguete, ei, só me ouça o A.C. ohnulidade que o gente me obedece, só me aí, simbiori, balei o caldo, eee, gassom, baby! E aí Eu já disse que não quer que nem comer Você quer que minha cama? Eu vou matar a galinha Eu vou matar a galinha Eu vou tirar a galinha Voua a 사람 a galinha Mas eu vou bater em trabalho em casa E eu vou fatirar a galinha Eu vou matar a galinha Eu vou matar a galinha Que isso é meu filho Você quer que minha cama? Ui papá Marco, mano, mano Oh, oh Garimeide Garimeide Garcomme Garimeide Garimeide Vamos lá em sua bitch Eh Ei Garimeide corresponde a gente Garcomme Garimeide Vamos lá. Não. 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 Eu não. Garaimeide Garimeide vai lá. Vamos ver o mundo na Gargão Vamos ver o conto Vamos falar assim Vamos falar assim Vamos falar assim Vamos fazer um bandido e prepara o Magno. Não, não, não. Ele merece muito por ter ter a prudência. E porque a palavra ela falou, eles são bandidos e prepara-la a um grande cara. Que bagaio? Não tem como se mas, mas. Você tem um barco, Galete. Você tem outro. Você tem um désir? Você tem outro amor, Dijon. Você tem outro amor? Dijon? Venha quando é se foda por mim. Você disse lá com os dedos, viu? Garçom, vamos lá! Você não pode ir à casa, garçom, garçom! Garçom, você deve ir à casa! Eu vou lá! Isso não é surpreendido! Garçom, você pode ir à casa! Aia, aia, aia! Você pode ir lá! Você pode ir lá! Garçom, você vai vir aqui! Garçom, você pode ir lá! Ai que謝謝, eu tenho aqui! Quantos? Você vai levar sete bouteilles Sete bouteilles Antes de você levar Na casa onde? Na sete bouteilles Você vai levar sete bouteilles Antes de você levar Antes de você levar Você vai levar sete bouteilles Na sete bouteilles Garçom, você vai levar Onde? Você vai levar na habitação Você vai levar Na habitação Você vai levar sete bouteilles Sete bouteilles E aí você vai acheter Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Na casa onde? Eu vou levar 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 binos Você vai trabalhar Eu vou levar E aí E aí E aí no goteu o palto no meter governo voto paldo bitlador de tonbe ao no 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 Beleza Iga Só pelas operações para isso Seva vocês estão no porto Aie Estabeleza Redea aurger a limpa Mas pela operação lhe agora Rede polícia estão no separation Naungsse No degente E aí Isso é mais derrubopsia Um lá eu do�� Um palpó com que eu ORO Car o que você tá no gato? Eu Who O Seis dos Quêas pediues na gang? Para que você tenha 10 deáficos ou para pagar mais para dar 10 de cara? Para que você tenha 10 de objetos? Eu Who." Eu The Seis Desenfo Ne группos State Anderson La Cop Stories da cora da coração. Eu O Seis Desenfo Les Casas per cries como alguma palavra? Eu The Seis Desenfo Seis nas minhaszentras de judiciary da coração. Eu The Seis Desenfo Ne guiltos noshalfzados de Players da coração. Porque ele não tem ele Quando ele não tem um lado Pelo menos riscos E aí Que ele não tem um Então ele não tem um policiais E aí ele não tem um 있는 pessoas Então ele não tem um problema O que dele énocado? Não, não, não Eu falo, era mais eu não вижу Então ele não tem um problema Então ele não tem um 팀ersonic Ele demorado Então ele não tem um problema O que ele pensa Não tem quebrar Não tem como ané баг... o cara do seu prazo o cara que você acha do seu prazo e de 2 gamos o cara do seu pé afvala, vai revelar o seu prazo o cara do seu prazo o homem soul do seu sang ele falou eu reflojo João Charles Eu soube de Montréal que fez Sim, eu soube de Montréal Ele diz que tem que ir para a Bitação Ele diz que o quanto tempo tem que ir para a Bitação Ele diz que tem que ir para a Bitação Ele diz que o Algeiro vai para a Bitação Muitos são, você está? Não faz negligença Eu vou ficar para a Bitação, eu vou ficar para o Mali a Futevô Não faz negligença, não faz negligença eu vou ficar para a Bivô Você é coisa aélui Me é claro Olivier Pierre Notre companheira Você vairesse coloradas com Foda a 책 4 Você está falando antes Eu passei além Você está falandoア UA Mas legal 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 Antes de entrar no bureau Porque ele entrou no Рos? Ele entrou no Ros? Antes de entrar no bureau Ele entrou no rosto Ele entrou no professor Ele entrou no botão Ele não entrou no botão Ele entrou no botão Ele entrou no botão Ele entrou no botão Eu quero e fazer isso Para você, ele entrou no bicho Você vai fazer esse marco Tá um burac Mas agora Pau . Porque ele entrou no R deserto Ganson, Oliver Pier légende Pau Kipo O LIVYER ! Ganson, Oliver Pier O LIVYER ! Eu tenho que proerter o acidente Você está fazendo um cultivar do mercado Isso vai Você está fazendo um puro Você está com like Com a PIP Com a PIP Com a PIP Vamos BI Vamos em casa este chanel este chanel estou combinado estou combinado está no coletivo está no coletivo você está pedindo não é, isso é o chanel é que está! o chanel com cera o chanel escurso para o chanel o chanel não está na cidade é própria mesmo o chanel com a nele Mas eu não me dançar É!!! Ndjei Eu não te perdo a todo Eu temos um grande complot Que vai mundanar Eu sou um colegas Eu estou muito bem Eu tenho um grande complot Eu tenho um Peugeu Agora eu te perdo a dar um garçom Conheça o quê O lugar Eu tenho um grande complot Surgida Adriano! Como você disse que a gente hoje? 餃nontepotado Não não não! Dona a gente! Gar trucks! Gar trucks! Gar trucks! Aqui está o ensino de Maris! vai para o ensino de Maris! Para o garçom de Maris! Por que eles são garçom de Maris? Para o garçom de Maris! Para o garçom de Maris! Quem é o guerrac passado? É isso certo? Mãão você é? Não 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 não! eu e eu e eu e eu e eu e eu, eu e O que tem que comprar? Esse é o meu? O que é? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? E aí? O que é isso? O que é isso? vai vir aqui é i só garçol garicone garicone ele vai compreender ele vai compreender ele vai polícia eee eee Oh Oh Eu Eu Não dá, não dá, não dá uma luta aí Eu vou te xar Rose Se diga você quanto não está tira Saia, no Instagram Saia Se diga você tira Se inscreva. Bear falando que você tenha Se você me respeite, o Se você não temutenção Será que você vai tomar? Eu quero dar o outro Um abraço que você tenha me respeite Não Eu acho que isso é vocêsته meus Se você não o Renanzar More kapas que você faz isso Sem benzer Se você como eu Mas agora Com minha polícia Com minha a polícia Minha Com minha Com minha Com minha Gotando Não se esqueçam Quem está lá no moarse? Quem está lá no moarse? Meu 4º no meu? 4º no general Essa é militação? Militação? Tudo que vai lá no mojo? Se a mulher, vai ficar para mim slip? Eu vou falar Aïti-mele? 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 Mas ptende? Bom, eu vou falar aqui Eu vou falar aqui Aïti-mele? I'll talk about it here People I'll talk about Haiti A�� virus A pessoa quiser A pessoa quiser Eu sou velha que seja brilhante po Xuâs, tem um Scripture John tem um Scripture John tem um Senhor com todos que estão aqui tem um Scripture John o mariel eu sei muito bom que você ganha a a real que você ganha? tem um mundo que ganha a a real que está no meu governo tem um mundo que está no governo quem vai a gente? quem vai a gente? quem vai a gente? tem um juiz tem um juiz? tem um avocat tem um avocat você 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 vai distribuir aqui. Para fazer o marido de pedaço... Para fazer o marido de pedaço... Você pode comer isso. Tu chamas aqui! Tu não compreta tudo de forma Тonha? Tu não compreta tudo de forma toda a gente. é o ladrão eu quero saber garçom mariconi eu quero saber eu quero saber garçom mariconi eu quero saber o que é que ele faz mal? eu quero saber eu compro a meu garçom ele tem que ter tudo eu compro eu compro garçom mariconi apropos mi gosto chef hum hum aja garçom mariconi apropos mi gosto chef e bIfogy Jete www o o o o o Uoooooo!